Oi! Olá! Seu nome é Larissa? Isso! Larissa também, nós somos xarás. Xará! A gente é xará! Então, meninas, eu estou apresentando o Suco de Mangá e eu tenho uma pergunta que provavelmente vocês já devem assim ter ouvido bastante. Só que como vocês são um grupo um grupo de K-pop que se destacou bastante por ter duas integrantes estrangeiras. Vocês são uma inspiração, inclusive, aqui no Brasil para muitas jovens que sonham em trabalhar com música. Como foi para vocês lidar com as diferenças sociais? Eu falei naquela hora, né? Por exemplo, cortar carne com a tesoura, por exemplo, isso foi assim um uau. O que inspirou vocês a se tornarem artistas? A Xuxa. Eu não sei. Sério. Falando sério. Foi a Xuxa. Porque quando a criança desde que eu era criança eu gostava de escutar música e tudo mais. Eu dançava a Xuxa e tudo mais. Eu falei, um dia eu vou ser igual a essa mulher. E aí eu fui para os outros caminhos. Foi a Xuxa. E aí